Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem, na verdade, a skin de leão aí do jogo Stumble Guys pra vocês, beleza? Se quiser ver mais vídeos assim como esse, pessoal, não esquece que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, dá uma olhadinha que tem várias skins do Stumble Guys pra você aprender a desenhar passo a passo. Primeiro passo aqui pessoal, a gente vai fazer essa basezinha aqui da parte do que da cabeça, então vamos fazer um círculo grande aqui mais ou menos, fazer aqui já o início da cabeça do nosso querido leão, né? Feito isso, então, a gente vai colocar uma pequena linha também aqui, ó, pra gente já poder dividir aqui o lado esquerdo e o lado direito do personagem, tá? Feito isso, então, a gente vai fazer um círculo mais ou menos aqui nesta região pra gente poder colocar a base do focinho dele, tá? Feito isso, então, nessa base de cá a gente vai colocar duas linhas, tá? Uma no lado da outra pra gente poder já fechar aqui, ó, uma pequena voltinha, né? A gente já pode fechar essa base aqui do primeiro olho. Vamos pro outro lado, a mesma coisa pessoal, vamos deixar um espacinho aqui, a gente faz essa curva, ó, já fecha aqui essa base do segundo olho do personagem, tá? Assim temos os dois olhos, né? Vamos colocar agora a base da sobrancelha, tá? Uma pequena linha aqui mais ou menos, vamos puxar uma linha também pro lado de cá, vamos deixar duas, vamos dizer assim como se fossem duas camadas, ó, Vamos puxar essa linha pra cá, beleza? Vamos pro outro lado, a mesma coisa também, tá? Só um pouquinho maior essa daqui, né? Por conta que aqui tem mais espaço e aqui tem um pouco menos, então, por conta da perspectiva do desenho, a gente pode colocar ela um pouquinho maior, tá? Fez aqui a base da sobrancelha, a gente já fechou, certo? Temos, então, já a base da sobrancelha dos olhos, né? Essa parte aqui do focinho, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma pequena linha aqui, mais ou menos, e vamos fazer uma curva, tá? Pra essa base aqui da boca, ó, vai ser mais ou menos assim, tá? Geralmente, personagens de Istanbul Guys não tem boca, né? Mas... e nem nariz também, mas aqui vai ter por conta que é uma skin diferente, né? A gente faz a curva aqui também, ó Já puxamos essa linha aqui pra cima Lembrando que a gente já tem aqui a marcação de início, né? Desse circulozinho, tá? Vamos colocar uma camada aqui em cima Essa partezinha aqui também vai ser todinha escura, tá? Porque seria a parte do focinho aí do leão, né? Então a gente já pode fechar aqui, beleza? Nessa parte de cá, a gente vai descer aqui uma linha, ó E vamos fazer como se fossem algumas pelagens aqui, ó Vou trazer da linha pra cá Até chegarmos nessa parte aqui de baixo Beleza? Lado de cá vai ser um pouquinho diferente A gente faz uma curva aqui assim, tá? E ela sai um pouquinho pra fora aqui Feito isso, então, a gente já pode fechar uma outra curva aqui também Que seria a curva do queixo, né? E a gente vai encaixá-la aqui assim, tá? Beleza Feito isso, então, já temos a base aí do rosto dele, né? Nessa parte de cá, a gente vai deixar um outro caminho pro lado de cá E essa linha vai subir aqui também, ó Pra fazer esse formato final aqui da parte da mandíbula do leão, tá? E na base de cá, a gente faz a mesma coisa também, ó Traz a linha pro lado E essa linha vai vir até aqui assim também Beleza? Feito isso, então, a gente vai começar a fazer a parte aí do... Da juba do leão A gente fez uma linha pra cá, ó Subiu, vamos levar essa linha lá pra cima Chegou nessa parte de cá, a gente faz uma outra camada também, ó E essa camada vai ser bem longa, tá? A gente faz a camada vir até aqui assim, mais ou menos Chegou aqui, a gente faz mais uma camada pra fora Essa aqui vai continuar aqui pra cima, tá? E essa linha vai descer um pouquinho mais, ó Desceu aqui, a gente faz esse encaixe até aqui assim, mais ou menos Beleza? Mais uma outra descida aqui pra baixo E mais uma pra fechar nesse lado de cá Beleza? A parte de dentro da juba tá pronta Vamos fazer a parte de fora agora, então Nessa base de cá, a gente vai colocar uma curva aqui primeiro Pra fazer essa base da orelha dele, né? É só uma curvinha aqui mesmo É bem simples de fazer, tá? Beleza? Vamos continuar essa linha aqui em cima A gente vai fechar essa primeira parte aqui da juba aqui E mais uma outra linha aqui também, ó Então não vai dar pra fazer toda a parte Porque vai faltar espaço na folha, tá? Do lado de cá, a gente faz mais uma linha também descendo Vamos descendo essas linhas pra cá, ó Nessa parte de cima aqui, a gente pode começar a encurvar essa linha pro lado E aqui a gente já pode terminar, ó Essa partezinha de cima da juba aqui Vamos fazer mais uma linha aqui também Leva essa linha pro lado de cá, tá? A gente já pode fazer também aqui nessa base aqui, ó Uma pequena curva Pra puxar outra linha da orelha também Que é bem grande, tá? Só vai encaixar aqui Lembrando, pessoal Acho que a gente tá fazendo muito rápido pra vocês aí Não esquece de ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho aí que você vai conseguir, tá bom? Vamos fazer um encaixezinho aqui, então A gente vai colocar mais uma linha aqui pra fora Essa linha vai vir aqui a parte do cabelo de novo, né? Ou da juba, como quiserem chamar, tá? Fechou essa linha aqui A gente vai trazer mais uma outra linha pra cá Beleza E mais uma aqui pra baixo Essa linha aqui de baixo Que vai definir o final aqui da juba do leão, né? Então a gente vai trazer a linha aqui Mais outro encaixe aqui também Tá? Lembrando que os desenhos do Stumble Guy São bem simples de se fazer, tá, pessoal? Então não precisa ter muita habilidade não, tá? É só fazendo aqui o passo a passo Que você consegue Os desenhos são bem simplificados mesmo, ó Fez a camada aqui Vamos descer a última camada da juba Então aqui no lado de cá, ó Fechando aqui essa partezinha do leão, tá? Feito isso, o rosto dele já tá finalizado, né? Pessoal, a gente vai fazer aqui agora A gente vai colocar agora os detalhes do corpo Um pedacinho do corpo, né? Nessa parte de cá A gente vai descer já a base do braço O dedo dele aqui, ó Ok? A gente já pode até encurvar Essa partezinha da mão aqui embaixo Vamos colocar um pequeno dedinho Aqui saindo pra fora, tá? É só esse pedacinho aqui mesmo, ó E essa linha já vai encurvar Pra esse lado também A gente pode até colocar mais uma aqui também Beleza? Nessa parte de cá A gente faz como se fossem ondas, ó Que vão ser a parte da pelagem dele ali, né? Ok? Na parte do lado de cá A gente vai descer mais uma outra linha também aqui, ó Já seria a parte do peitoral dele aqui A gente vai descer esse último braço No lado de cá também Essa parte de cá Ela vai se encaixar aqui, tá? E vai passar um pouquinho A parte da perna dele aqui pra baixo, tá? Chegando aqui A gente faz a mesma coisa Aquelas ondinhas também, ó Beleza Depois disso Na parte de cá Vai ter também aquela partezinha das ondas, ó Que vão ser aquela parte da pelagem Da barriga dele, né? Do peitoral aí A gente já pode finalizar Até chegarmos Mais ou menos até que assim, ó Beleza? Feito isso Então a gente pode colocar uma pequena linha aqui Seria a parte da descida da perna, né? A perna vai terminar aqui também, ó E nessa parte de cá A gente vai descer a última perna dele pra baixo Aqui também Assim a gente já finaliza aí O nosso desenho Do nosso leãozinho aí Da skin leão, né? Do jogo Istanbul Guys O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou usar a nossa canetinha nanquinha aqui, tá? Pra fazer todo o contorno do desenho No caso você não tenha uma canetinha nanquinha Você pode usar uma canetinha esferográfica De cor preta Como essa daqui, tá? Vou fazer toda a base do contorno do desenho Assim que eu finalizar o contorno Já vou colorir esse desenho aqui pra vocês também Beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Pra que ele é muito importante, né? Pra que eu possa continuar gravando vídeos assim pra vocês Também não esquece de se inscrever no canal E de ativar o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo